E ó, essa daqui é a Damasco, esse é o Silvio, que veio com uma ideia inovadora e que tá dando muito certo. Silvio, o que que é isso aqui? Uma camisa inacabada, é isso? Isso! Você vem aqui, você aí que tem problema de pescoço, tem pescoço grosso, mesmo pescoço fino, ou mesmo o braço longo, braço fino, eu preparo a camisa na hora pra você. Você escolhe... Ah, porque também tem camisa sem punho, não é isso? Olha! Pode parecer estranho, mas não. Eu tô esperando você, que tem braço longo, ou mesmo você que tem o braço curto, vem aqui na Damasco preparando na hora pra você. Gostei, entendeu? Você é homem, tem braço maior, tem braço mais curto... Pô, assim eu mesmo tenho o braço curto, sou grandão, mas tenho o braço curto. Às vezes tem o pescoço largo, aí se sente enforcado. Sente enforcado. Então aqui a gente escolhe o padrão da camisa e leva a camisa na hora, como que é? Leva na hora, em 20 minutos a camisa fica pronta pra você. Você escolhe o colarinho que você quiser... Posso escolher, por exemplo, pra uma camisa azul, um colarinho branco como esse? Aí que legal que fica legal. Vamos lá, como é que fica? Assim, né? Assim, olha lá. Ó, legal. Aí que legal. Você escolhe a pronta na hora pra você. Perfeito! E ó, ele tem aqui uma variedade enorme de padrões. Quanto custa uma camisa assim? A partir de 30 reais. A partir de 30 reais? A partir de 30 reais. E pra gente escolher o colarinho, escolher o punho? Isso, não paga nada mais pra ter esse serviço, hein? Se a camisa custar 30 reais na partilheira, ela vai custar 30 reais pra você nessas condições. Putz, isso é serviço de camiseiro, né? É maravilhoso. Que é serviço que o pessoal paga uma fortuna por aí, é isso mesmo? Então paga... Aqui na Damasco não. Você vai ter uma coisa personalizada nas suas medidas. Agora me fala uma coisa, se for uma pessoa magrinha assim, de 40 quilos, você tem? Um angilíneo, tenho. E se for assim uma pessoa maior que tenha 240 quilos, você tem? Tenho, até o número 12. 10, hein? Agora vem cá. Da máscara, vem cá. Calças, calça tem como? Qual é a numeração? Até o número 76. 76? Sarja peletizada, que pode ser comum achar do tamanho pequeno ou do tamanho grande. E assim, esse outro modelo? Outra sarja também aí, ó. Até o número 76. Perfeito. Você vai fazer o seguinte, a Damasco tá te esperando. Se você quer uma camisa personalizada pra se sentir livre, bonito, elegante, já encontrou aí o endereço? É esse, Oscar Freire? 1568. E o telefone? 3088-2239. Cara, parabéns, sua ideia foi inovadora, porque eu conheço um monte de mulher que fala assim pra mim, queria comprar a camisa pro meu marido, mas ele tem um braço comprido, ele fica enforcado, aquela camisaria não achei, aquela outra não gostei. Essa não tem erro. Não tem erro. Vem na Damasco. Vem. Vem, vem, vem. 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 Vem.